Agora vai. Tira o seu. Tira, que depois eu vou levar para o resto das pessoas tirarem também. Kumadi, se eu tirar essa vaca, eu vou comprar três litros de óleo de peroba pra passar na cara dela, hein? Eu, hein? Saiu uma safada. Olha, Kumadi, você quando... Olha, você devia virar freira. Você é uma santa. Ih! Ah, eu tirei a água cheia. Não pode falar, é oculto. Kumadi, eu não ia falar, não. Se você quer amigo oculto, eu sei que a gente tem que ficar aqui. Dedé, meu amor, Dedé tá querida. Eu sou segredeira. Eu gosto... Eu sou boca pequena. Eu tirei a pessoa, eu gostei da pessoa que eu tirei. Gostei? Ah! Natal vai ser lindo. Pode falar, tá? Vai, você tem as coisas. Tá bom, meu amor. Eu ia falar, ela acha que eu ia falar. Eu ia falar que a gente faz amigo oculto, a gente não podemos falar. A gente faz amigo oculto, a gente tem que aqui, ó, boca pequena, boca miúda, a gente não podemos falar. A gente não pode falar. Eu vou falar que eu tiro aqui. Vou falar nada. Ah, não. Já pensou que eu tirasse Jéssica? Né, Manu, né? Podia ter tirado Jéssica, né? Olha, eu chego, vou até bezer minha boca, que eu tô com a boca santa. Eu falo o nome das pessoas, as pessoas entram. Mas eu podia falar, Rafael Zulu! Neymar! Não deu certo não, podia falar esse nome, esses homens podiam entrar, né? É, hoje você vai ter que se contentar com a Jéssica com a cara de ontem. É, o que que tá acontecendo contigo? Quer desabafar? Fala! Fala que eu tô com coração de Natal, eu tô com coração bom, vou te ouvir, tô com paciência. Fala! Então, é que chega essa época, assim, vai me dando uma nostalgia, eu vou ficando assim, tipo, reflexiva. Ah! Sabe, fazendo uma retrospectiva da minha própria vida. Ah! Sabe, pensando assim, no que que eu fiz de bom nesses últimos 12 meses? Nada! O que que eu fiz, assim, pela minha carreira profissional? Nada! O que que eu ajudei nessa pensão? Nada! Você não fez nada, Jéssica! Nesses 12 meses de ano, você continuou fazendo nada! Desde o dia que você nasceu até hoje, você vem fazendo o quê? Nada! Que você fizer jeito expectivo, você vai ver que você tem feito o quê? Nada! Te ajudei? Ajudei, porque eu tô falando o que que tu fez? Nada! Tá me entendendo? Então, assim, se você quiser desabafar, você me chama, não vou nem te cobrar nada, tá? Mas fica com isso na cabeça. O que que eu fiz? Nada! Tá? Eu vou te retirar, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Mas pensa nisso, tá? Nada! Tá? Fez nada! 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 Pior do que tá triste, é ter que fingir nos stories que você tá feliz, né? Oi, Jess Lovers! Tudo bom, gente? Olha só, queria dividir uma coisa aqui com vocês. Será que pra vocês, o tempo passou assim, num piscar de olhos, assim como passou pra mim? Porque, assim, ontem era janeiro, aí hoje, pá, dezembro, eu não tive tempo de fazer nada, de me planejar. Me chamaram pra várias coisas, me chamaram pra ir pra... pra Geri. Geri pra Quara. Me chamaram pra ir pra Noronha também. Infelizmente, não pude ir, porque eu sou uma pessoa família e o Natal é uma data familiar. Gente, beijos de gratiluz e feliz Natal! Ai, que vento! Ai, fecha isso aí, tá um puta frio, vou morrer congelado. E aí, Jessica? Ó, isso é culpa do aglhecimento global, entendeu? Você sabia que vai nevar hoje meia-noite no Meia? Você bebeu? Bebi. Não, mas é sério, cara, eu confio na Maju. Você sabe há quanto tempo a Maju não é mais a moça do tempo? Não interessa, eu confio nela mesmo assim. Eu queria te falar uma parada que tá acontecendo comigo aí. Ah, eu não tô afim de escutar as suas histórias, ok? Ah, tudo bem, eu só achei que você ia achar legal saber que eu tô ajudando um camarada meu que tá organizando aquela festa da Árvore de Natal da Lagoa. Quê? Gente, você tá bonito, sabia? Ai, seu cabelo, tá lindo. Eu peguei o laque da minha avó. Vai, vai, conta, eu quero saber. Pois é, esse meu amigo aí contratou o Roberto Carlos, mas com esse tempo frio, ele roqueou, tá roquinho, não vai poder cantar. Roqueou? Do verbo roquear? Ele cancelou a participação? Não, porque eu super indiquei o amigo meu que topou na hora. Ah, indicou quem? Mariah Carell. Ah! Uh! Uh!